Bom dia rapaziada Aí hoje eu vou testar a MXF 250RX Moto do nosso amigo Macofre Piloto brabo de volta redonda A motoca tá aí Vou fazer o teste A motoca A motoca A motoca A motoca A motoca A CIDADE NOVA 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 Tchau, tchau. E aí, MXF eu fazendo o teste nela hoje, acabei de fazer o trilho do Rola descendo, muito boa, tá de parabéns, gostei da moto, suspensão boa, tem um torque bom, excelente, agora nós vamos descer. Estamos botando essas placas aí nas porteiras, para a galera se conscientizar aí, valeu, tamo junto. MXF, porra, quatro, boa, tá, suspensão boa, quatro, bom, volta de parabéns. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Macó, a parada é o seguinte, tocha a mão, ó, pu, pu, pá, pu, pu. Então, meu irmão, Macó, tocha a mão, moleque! Ó! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estou satisfeito. Ganhei meu dia hoje. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.